Na primeira sessão legislativa do segundo semestre, a Assembleia Legislativa debateu hoje, nesta segunda-feira, a CPI da Agespisa. Autor do requerimento, o deputado Evaldo Gomes, do PTC, disse que espera a assinatura do seu colega Wilson Brandão para apresentar o requerimento ao plenário. A melhor forma de conquistar mais um dos parlamentares para formar os dez nomes, para se instalar a CPI, é o diálogo. Vamos dialogar com o deputado Wilson Brandão, que está retornando de uma licença médica. Vamos mostrar para ele a importância de se criar essa CPI, porque é a única forma da população piauiense realmente saber como foi gasto esses recursos e porque existe um rombo de mais de um bilhão de reais. Líder do governo na casa, o deputado João de Deus, disse que o governador Welton Dias não tratou desse assunto com a bancada e que o governo não teme a CPI da Agespisa. Na verdade, quem propõe a CPI é que tem que ter a capacidade de convencer. Se ele não tem a capacidade de convencer 30% dos parlamentares nessa casa para assinar a CPI, não pode, então, querer botar a culpa no governo. Aí é uma desculpa esfarrapada, né? Já o deputado João Mátio, do PMDB, disse que não vai retirar a sua assinatura, mas defende o diálogo com o governo em torno da Agespisa. Eu tenho palavra, não posso de maneira nenhuma estar mudando a minha posição. Acho eu, nesse momento, mesmo com a minha assinatura que eu fiz, que nós temos que buscar uma alternativa para discutir a situação da Agespisa sem que isso transformasse em uma CPI. O presidente da Agespisa informou que não pode colocar em pauta algo que não existe. Ele informou que até agora não chegou às suas mãos o requerimento, que para chegar às suas mãos precisa ter 10 assinaturas e um fato concreto. O presidente disse que está aguardando. Não posso falar de algo que não chegou na minha mão. Chegando o senhor bota? Não, se chegar e preenchendo os requisitos normais, eu sou obrigado.